Jogos da juventude chegam às semifinais do basquete 3 contra 3. No feminino, o Brasil perdeu para a Austrália, um jogão, hein? O Brasil quase vence da Austrália, um adversário tremendo, historicamente difícil. A Austrália vai jogar com os Estados Unidos, Estados Unidos e Austrália. A outra semifinal, Canadá e China. Acho que vai dar um Estados Unidos e China na final. Esse é o meu prognóstico. No masculino, a Grécia venceu da Argentina e enfrenta a Sérvia. Estados Unidos venceu da Espanha e enfrenta a Croácia. Estados Unidos e Croácia, Grécia e Sérvia. Dois jogaços, hein? Para mim, a final está entre Sérvia e Croácia. São os times que jogaram melhor até agora e tem um estilo de jogo que vence, que ganha. Mete bola de fora, joga lá dentro, bate na defesa. Esse é o meu prognóstico. Sérvia contra Croácia na final. Vô! Tchau.